Há apenas um dia para o grande embate contra o Flamengo, a equipe riverina realizou um último treino. O clima entre os jogadores foi de descontração e também otimismo diante da proximidade do maior clássico do futebol piauiense nessa quinta rodada do campeonato. Olha, a gente está bastante focado, a gente sabe da importância que representa esse clássico, tanto para nós internamente quanto para a torcida. Então, acho que é mais um jogo decisivo, assim como a gente vem encarando cada uma das partidas que a gente entra em campo. Então, acho que a gente vai procurar fazer o nosso melhor, procurar sair com a vitória, sabendo que o Flamengo tem uma grande equipe. Mas o River é o maior vencedor do estado e a gente não pode entrar de outra maneira a não ser para conseguir os três pontos. A equipe ainda aguarda a chegada do novo técnico, Eduardo Húngaro, que deve conduzir o galo nas próximas etapas do campeonato. Além do novo treinador, a outra novidade é o retorno do jogador Amarildo, que volta a vestir a camisa tricolor e já mantém boas expectativas para o jogo de sábado. Um retorno bem agradável, ainda mais no Rivengo. Então, nada melhor do que chegar diante de um Rivengo e, se Deus quiser, conseguir a nossa grande vitória. Estou pronto, né? Agora, essa parte aí do departamento não depende de mim, depende da diretoria, mas eu estou pronto. Estava treinando, entendeu? Então, se precisar de mim, eu estou pronto para poder atuar e ajudar meus companheiros dentro de campo. E claro, para fazer a partida ferver, a torcida não pode ficar de fora. Quero convidar toda a torcida riverina que compareça. Vai ser um grande jogo e esperamos sair de lá alegres e com o nosso objetivo alcançado, que é a vitória.